Sabe aquela semana que tudo acontece Tudo com você? Que tudo acontece de ruim na sua vida? Então, é essa semana que tá acontecendo comigo Tudo deu ruim, tudo deu errado, entendeu? Tipo, eu tô puta Tô com vontade de mandar todo mundo pra casa do cacete Tu não vai ter... Esse cenário de um bonitinho não, tá? Esse vai ser o cenário de hoje, tá bom? Ó Pra vocês Tô crua, cabelo encebado Acabei de chegar na academia, tô fedendo Sou olheira do tamanho do mundo Porque o negócio tá feio, o negócio tá brabo Tudo começou Semana passada, um tempo atrás eu gravei um vídeo Com o Rafael Que é um garotinho, uma criancinha Ele fala inglês e tudo mais A gente gravou, fiz ele falar português E ficou muito legal o vídeo Ficou super legal E eu fiquei super, sabe, excited Animada pra fazer o vídeo Porque eu sabia que seria um vídeo bom e tudo mais O vídeo pra editar, gente Levei o computador, como eu sempre faço pro trabalho Levei o cartão de memória E fui tentar editar o vídeo lá Gente, o cartão de memória Cadê? Cadê essa merda? Essa merda aqui Não funcionou Não funcionou em nenhum computador Porra, de lugar nenhum Entendeu? Tipo, tava dizendo que tava corrompido Que tava sem arquivo Nossa, mas eu chorei Tanto Tanto Na quinta-feira Sério, o pessoal da empresa Falando aí Ah, o que que é isso? Nayara, o que aconteceu? E eu não parava de chorar, gente Porque eu tava Eu tô TPM, gente Pelo amor de Deus Me deixa chorar Me deixa chorar Perdi Perdi Todo mundo fala Ah, Nayara, essas coisas acontecem Merdas acontecem na vida Eu sei, cara Mas eu fiquei muito chateada Eu tenho o direito de ficar chateada Entendeu? Ó O que que eu vou fazer? Aqui, ó Tá, não funciona mais Você vai pra Não Eu vou manter a classe Então, cadê o tesouro? Não tem tesouro nessa merda Tô puta Eu já chorei muito, gente Você desce nem lá, irmã Mas tanto que eu já chorei E aí, tudo bem? Eu falei Tá, superei, né? Superei Gente, eu tava descendo do ônibus O que que eu encontrei? Gente, achei um óculos Que legal Eu achei um óculos Mas eu não olhei o óculos de verdade Tá, eu simplesmente peguei Porque alguém esqueceu O ônibus tava vazio Eu falei Porra Um óculos, né, gente? Essa merda aqui, ó Por causa dessa merda aqui Eu perdi O meu oyster Tá Pra quem não sabe O que que é um oyster Oyster Aqui em Londres É um cartão de transporte Tem esse cartão Você não anda Você pode ter mil libras Na mão, assim Jogar na cara do trocador Cadê o dinheiro? Aqui, ó Seu puta Deixa eu passar aqui Nesse Deixa Me deixa passar aqui Nessa porra desse ônibus Ele não vai Deixar Você tem que colocar dinheiro Dentro desse cartão E depois você tem que Entrar dentro do ônibus Tá? Você não com dinheiro assim Você pega dinheiro assim Que amassa na cara dele E você não passa Perdi A porra do oyster Por quê? Porque eu fiquei tão feliz Com essa merda aqui De 1,99 Aqui, ó Cadê Que eu recarreguei hoje, gente Coloquei 40 libras Dentro do oyster Eu não botei 5 libras Eu botei 40 Gente, vocês sabem Eu vim o caminho inteiro de casa chorando O que eu fiz? O que eu fiz pra alguém? Tô com vontade de mandar Todo mundo pra casa do trabalho Entendeu? É isso que eu vou fazer Vou mandar todo mundo aqui a casa Manda a minha conta Manda a minha conta Mandei Enfim, tô puta Tô estressada O vídeo que eu ia lançar essa semana Não tem Ah, vai ser esse aqui mesmo Deu fedendo, entendeu? Acabei de chegar em casa Não comi Mas eu tô puta Eu não quero comer porra Eu não quero fazer nada Eu quero chorar É isso que eu quero fazer Eu quero chorar Tanta coisa acontecendo Tanta coisa Minha cabeça assim Ó Ó E eu tô Eu tô de TPM Tô estressada Eu sou canceriana Eu tô na TPM Eu quero o quê? Eu quero chocolate, gente Mas eu tô de dieta Entendeu? Ó, não tá batendo as coisas Não tá batendo Meu tênis rasgou Ai, que lindo Meu Tênis Rasgou A gente planeja Planeja, planeja, planeja E tudo não sai do jeito que a gente quer Essa é a grande verdade Não adianta a gente planejar Sabe? Tudo Sai do controle da gente E quando a gente pensa que a gente tá no controle de alguma coisa A gente não tem controle de nada Entendeu? Amanhã não tem como eu ir pra trabalho sem oster Tem que gastar 300 libras a mais Que eu não tenho Entendeu? Meu tênis tá rasgando Tem que comprar outro E já perdeu dinheiro E não vai ter vídeo legal Vai ter vídeo bosta Você deve até dar dislike nesse vídeo de tão bosta que ele ficou Mas eu precisava botar pra fora Minha sobrancelha, viado Porra, eu ainda tá com essa sobrancelha mal feita Ainda tem que fazer a sobrancelha A vida que segue, né Um dia após o outro Amanhã Melhor que hoje Força sempre Manda aí Deixa aí nos comentários Palavra de vida Palavra de amor Palavra de alegria Palavra de motivação Que eu tô precisando, tá, gente? A única coisa de bom que aconteceu hoje, gente Essa mensagem de texto aqui, gente Ela falou que eu tô magra E na empresa ela falou assim Bom dia Você tá mais magra Aqui, ó Vou focar nessa mensagem aqui Que foi a única coisa boa que aconteceu Meu Deus, tô ligando pra quem? Ah, meu Deus Hi, Ash Sorry, I called you And I chose a mistake Ok? So sorry Good night See you tomorrow Meu Deus Não se sinta sozinho Se você tivesse se sentindo Cocô do cavalo do bandido Porque você não tá sozinho, meu amigo Você tem, ó Muitas pessoas na merda com você Tá, vamos dar as mãos Na merda Vídeo bosta, né Cocô do cavalo do bandido Mesmo pra vocês E é isso aí Né Superar Que amanhã vai ser um dia bom Que amanhã vai ser um dia Vai porra nenhuma Enfim Desculpa Tô com o tênis O tênis a gente não se importa não Olha aqui É tênis rasgado É dinheiro pra tudo que é lado Olha aqui O óculos quebrado E aqui tem os fragmentos Do puto Que não funciona Veado Veado Tênis Tênis Tênis